Olá pessoal, minha moto está parada aqui nos fundos, eu só ligo ela as vezes, ela já está mais de 15 dias parada, eu já liguei, já esquentou o motor aqui, e eu vou ligar de novo para mostrar a vocês, ela está com um pouco mais de 15 mil km rodado, eu troquei algumas peças dela. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Valeu pessoal!